Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para sua família. Seis horas, elevamos nossa prece a Deus, pedimos bênçãos e graças do Senhor para nós, para nossa família. Elevamos nossa prece a esse Deus de bondade, esse Deus misericordioso, na intercessão da querida mãe, a mãe do Filho de Deus, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. E nós rezamos por todos, por você que está iniciando o seu dia, seus trabalhos, suas atividades em casa, ou saindo para o trabalho, ou retornando dele, talvez um pouco enfermo, doente, e rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Senhor, pedimos por todos. Que Deus abençoe a vocês, caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, macineiros. Rezamos por vocês, médicos, advogados, professores. Rezamos por todos. Padres, seminaristas, que Deus os abençoe. E nós nos voltamos para esse bom e misericordioso Deus e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à mãe, a mãe de Jesus, nossa querida mãe. Jesus nos ladeu como nossa mãe. Mãe querida, mãe do Filho de Deus, nossa mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem. Quem quer que seja, mãe. Todos eles. Os que passam por dificuldades. Dificuldades econômicas. Dificuldades de relacionamento, sobretudo na família. E sentem em seus corações angústia, aflição, decepção. Mãe. Mãe do Filho de Deus, nossa mãe. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, mãe. Intercede por mim. Intercede por aqueles pelos quais eu peço. E eu rezo por você. Por sua família. E nós, unidos, dizemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus. Rogai por nós. E unidos aos rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus. Nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença carinhosa, essa presença amorosa de Jesus na sua vida. E lá, na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, temos aqui a réplica da cruz. São Francisco dizia, e nós com ele, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração amoroso de Jesus. Também nós, coloquemos-nos no coração de Jesus. e com São Francisco dizemos, meu Deus e meu tudo, tudo, tudo para nós, Senhor, sois vós. e São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. E terminava, como franciscano, também Santo Antônio, São Frei Galvão, São Boaventura, terminavam a oração, dizendo, meu Deus, meu tudo, meu Senhor, e meu Deus. Senhor Jesus, Jesus misericordioso, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham, conosco, Senhor. protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós, Senhor, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós, e confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, Senhor Jesus, que nós possamos sempre sentir essa presença amorosa, essa vossa presença, e para longe de nós, Senhor, todos os males, todas as dificuldades, sim, é o que pedimos, Senhor Jesus. Por isso, com São Agostinho, todos os dias, nós meditamos e refletimos, hoje, de modo particular, refletimos, sobre a liberdade, sobre ser livre, algo precioso no Evangelho, quem não tem o coração livre, como seguir Jesus, como ouvir, como escutar a sua palavra, essa liberdade interior, não presos a isto ou aquilo. sabemos muito bem, que quem está preso a um bem, ou quem está preso a uma ideia, sim, ele não acolhe o que é diferente, e portanto, ele divide, ele não é comunhão, e nós queremos ser, sempre, comunhão entre nós, unidade, na diversidade, e por isso que pedimos, tão fervorosamente, que sejamos interiormente livres, porque só interiormente livres, é que vamos viver, esta comunhão, esta unidade, na diversidade, a liberdade, não esqueçamos, é parte integral, da nossa vida, nossa vida pessoal, e nossa vida social, sem ela, sem a liberdade, tornamos-nos, verdadeiros robôs, não esqueçamos, de Santo Agostinho, somos livres e autônomos, pois participamos, da vida, de Deus, pedindo isto, nós nos voltamos, para o Senhor, e pedimos, Senhor Jesus, Jesus misericordioso, confiamos em Vós, e confiamos a Vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, Senhor Jesus, nossa família, diga o sobrenome, de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família, e também a nossa família, brasileira, vamos dizer assim, Senhor Jesus, protegeia, guardaia, acompanha, os passos, de seus membros, com esse Vosso olhar, de ternura, de perdão, de misericórdia, conduzi-os pelos caminhos do amor, e da fé, e abri para eles, Senhor, as portas, da prosperidade, todos têm um emprego, haja emprego para todos, e aqueles que trabalham, tenham necessário para si, e para a sua família, por isso, Senhor Jesus, a vossa benção sobre nós, sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, e sobre os remédios, não esqueça de colocá-los diante de você, o Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós, e vos dê a paz, o Senhor volte a sua face, e tenha misericórdia de vós, o Senhor vos abençoe, o Senhor vos abençoe, com todas as bençãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, paz e bem, que Deus abençoe, e muito, você, sua família, e abençoe o nosso Brasil, paz e bem, e até amanhã, se Deus quiser.